Sejam bem-vindos ao último episódio, o último episódio da trilogia, o episódio Pica, o episódio que você fala assim Caralho, finalizou, vou bater no palmo, hein? Pica! Sejam bem-vindos ao meu novo personagem aqui, o Mr. Besta, eu vou explicar isso durante o vídeo Só passei aqui no começo pra te pedir pra deixar um likezinho, pô, dá um like, a Lhama merece um likezinho Dá um like pra Lhama, ó o cu da Lhama, ó, nesse episódio você vai traumatizar com o cu de boneco Dei um spoiler sem querer Deixa o like, já deixa o comentário, e se você não assistiu os outros dois da trilogia do Especial de Natal Assiste, já faz dois dias que tá saindo o Especial de Natal, esse aqui é o último Então já deixa o like, se inscreve, assiste o vídeo O Papai Noel, qual que é a função do Papai Noel na Terra, né? É a alegria do pobre, né? O pobre, igual a gente aqui, a gente fica feliz com o Natal, porque a gente fica na esperança de ganhar alguma porra E aí o que que eu pensei? Tem o Mr. Beast, né? O Mr. Beast ele dá dinheiro pra todo mundo do caralho Eu não tenho esse dinheiro, então eu posso ser no máximo o Mr. Besta E aí eu pensei o seguinte, a gente sofreu aí o ano inteiro, né? Porque essa live aqui não é uma live que tem bilhões de pessoas, né? E tem um bilhão de pessoas na Twitch sofrendo com isso, né? Tem um bilhão de pessoas na Twitch sofrendo com essa parada de fazer live pra uma, duas pessoas E aí o que que eu queria? Eu queria encontrar algumas lives de pessoas que estão streamando pra uma, duas pessoas, zero pessoas Que tenha o botão de sub liberado pra eu dar sub pra essa pessoa Eu saí pra eu dar sub pra uma galera aí de presente de Natal Eu só sou o gularte de baixo padrão Eu não sei se isso vai dar trabalho ou não Eu só não sei, tem como eu colocar por número de espectadores? Essa parada aqui, ó Tem como eu mudar pra por número de espectadores? Tem, né? Classificar por mais... Podia ter por menos, né, Twitch? Por menos, porque agora eu vou ter que dar um rollout de 25 minutos aqui, ó Uma hora depois... Especial de Natal Aqui, ó Essa moça aqui tá com uma cara de triste Pô, tô tampando a cara dela aqui, ó Ela tá com cara de triste Especial de Natal da Thay Cabral Até rima, né? Vamos abrir a live dessa mina, ver qual é que é que tá rolando aqui, ó O Tenebroso está despertando Tomamos o famoso Ed, né? Dá o sub pra ela, vou dar o sub pra ela Eu não quero assistir Ed mais na live dela Da Thay Cabral, especial de Natal Pra ajudar com a faculdade dela Vou dar o sub Tá tomando um... Tá chapando coco de sidra, né? Esses dias eu ainda não consigo comprar minha vitamina Não comprou a vitamina, coitado Escrever-se Escrever-se Opa! Vou vazar meu cartão aqui não, pô Como que eu mando a mensagem? Puta, eu não sei nem mandar mensagem Vamos escrever direto? Opa, aqui a mensagem, ó Compra a vitamina Aí, ó Ih, Wings Ó, Clinho, ó, Clinho, ó, Clinho Isso Como é que vocês estão, pessoal? Rod, muito obrigada Vou comprar a vitamina Z, pode deixar Isso, isso Isso Compre a sua vitamina, moça Aí, galera Aí, galera Estamos procurando outra Calma aí, calma aí Tem um cara aqui que eu não vou dar sub nem fudendo, cara O cara tem 4 PC no setup dele aqui Quer ver, ó Ó o mano aqui, ó Ó quanta parada que tem no setup desse brother aqui Olha lá, ó Caralho, tá cortando a barba Que isso? Corta não, tiozão Pelo amor de Deus Eu não sei falar a sua língua Senão eu te dava um sub aí Aqui, ó Esse cara assistindo Celso Portioli É esse o tipo de conteúdo que eu gosto Então eu vou valorizar Que que é isso aqui? Esse maluco tá vendo foto de mina aqui, ó O cara vendo foto de sá Não, Celso Portioli Não, Serginho Grosso, mano Ah, eu já perdi a conta, não sei Mais do que quantos Olha a cara dele Tá interessadíssimo no conteúdo, ó Eu vim 3 Eu tenho vergonha na cara e estudo Que isso? Tiago Leifert mandou uma patada no cara ali, hein Vamos lá Ih, caralho Tô vazando Não vaza nada, né? Eu pago pelo meu PayPal Tá escrito PayPal na tela só Não tô vazando nada, né? Aí, ó Olha lá, ó Deus abençoe Puta porra Caralho, eu não acredito nisso Deus abençoe, moço Vem, fudendo Papai Noel te ama Aí, ó Nossa, muito obrigado Todo o seu sangue Muito de nada, viu? Muito de nada Radicica Caralho, radicica Nossa, mano Muito de nada Obrigado mesmo, velho Beijão pra tu Deus abençoe, moço Papai Noel te ama Caralho, velho Eu te amo, mano Porra, é nóis, viu? Eu sou o Papai Noel Logo a gente se ama Deus abençoe, é isso, velho Caralho Tem uma criança falando junto com ele, né? Essa menina tá babando, porra Caralho Deixa eu dar uma mulher, velho Ih, caralho Ih, caralho, ele vai me ver Ah, vazou, galera Vazou, ele vai vir aqui me ver Tem fundo também, né? As coisas todas ali Ih, caralho Ele vai vir aqui me ver Puta que pariu Deixa eu dar uma CH aqui nele Pra ser o último zinho Ô, Matheuzinho Pro Obrigado Você tá esse menino, né? Você é esse menino, né? 100% humilde, 100% humilde É nóis, porra É nóis Obrigado, mano Opa Tchau Beijo pra você também, moço Não, não, não Vou dar uma célula aqui nele também Aí, ó Muito humilde, muito humilde, muito humilde Isso, é nóis, é nóis Olha eu na tela aqui, ó Gigantesco Opa, senhor Ficou bonito, velho Aí, ó Aí, ó Caralho Ô, ó Olha o sorriso do negócio, menino Porra, é da hora ser o meu Pai Noel, hein? A galera fica feliz mesmo Ficou bonito, mano Ficou bonito, cara Olha lá, eu sou bonito, galera Aí, seus tontos Vocês ficam falando que eu sou feio Aí, ó O cara falou que eu sou bonito, porra Live natalina, hein? Aí, ó Aí, ó Ele tá me assistindo Que vergonha que eu tô agora Beijo, moço Deus abençoe você, tá? Vamos procurar mais um Vamos lá Cadê outro brasileiro aqui? Última live antes do Natal Caralho, bonitão, cara, hein? O cara tem uma conversão com uma pessoa no chat Que tá usando o Wi-Fi da Renner Me ganhou isso aqui, ó A pessoa tá usando o Wi-Fi da Renner Pra assistir a live do cara Então quer dizer que ele é bom Porque a Wi-Fi da Renner é uma merda Se essa pessoa tá assistindo a live desse cara Pelo Wi-Fi da Renner É porque ela gosta muito desse cara Não, você tá muito tempo já aí, filho É cinco horas Caralho, você tá desde Cinco horas da tarde, porra Considerável Tem que ir Usa a Wi-Fi da Riachuelo Lancei, lancei Ih, caralho O moleque foi embora Caralho Ah, voltou Susto Pode zica Muito obrigado Caralho, porque não tá funcionando Funcionou sim, moço Funcionou sim, moço Funcionou, moço Funcionou Pode zica Muito obrigado pelo seu Prime, não sei É O moleque tá perdidaço O moleque foi embora Eu expulsei o menino da Twitch Tá maluco Agradeço imensamente, tá Mas porra, muito humilde Agradeço, tá É nóis O Wi-Fi da Renner Realmente é melhor, é verdade É nóis, é nóis Como será que tem o melhor Wi-Fi? Renner C&A ou Renner Fica aí a dúvida, né Já volto, peraí Tá bom Expulsei o menino da Twitch Expulsei o menino da Twitch Eu dei o sub pra ele E foi embora Metei um volta o chá Puta, expulsei o cara Vou procurar mais gente Galera Pra finalizar Eu acho que eu vou lançar o sub Na live do Pastor Francisco Porque eu tenho que me abençoar também, né Tá tendo anúncio de bebida Na live do Pastor É isso mesmo? Vai Vai Vou comentar aqui Pastor Tava passando Fala alto pra caralho, hein, Pastor Calma aí, pô Tava passando propaganda De bebida na sua live Mandei aqui, ó Mandei Fui banido Fui banido, porra Fui banido porque eu escrevi em Caps Lock, ó Ah, eu queria dar sub pro Pastor, pô Deus vai dar vitória Não existe trabalho de feitiçaria De bruxaria Encantamento Que isso, que papo estranho, hein, Pastor Porra, o Pastor me cagou Ia dar o sub pro Pastor Fui banido A gente não pode mais seguir a Jesus Cristo hoje em dia Os Pastor não deixa É sim O Pastor cagou em mim Rodes 2021 Eu falei isso? Eu falei isso? Eu já sei onde a gente vai No menor espectador de ASMR Porque a pessoa tá fazendo Chucli, chucli com a boca Pra ninguém É humilhante, né Ué, uma pessoa fazendo ASMR de ukulele aqui Como que faz isso? Ué Será que é um show, pô? Não é ASMR, não Ah, isso não é ASMR, não Você tá mentindo pra mim, moço Ah, mano Tem um cara que me ganhou Ele é o ASMR Chupar o cu Do Son Goku Eu quero ver isso Deixa que gostem de ver Chupar cus Ih, caralho Não é português, senão Cu do Hércules Cu do Hércules? Que isso, pô? Vamos ver, vamos ver Tô curioso Ele não tem um botão de sub Ah, ele não tem 50 seguidores ainda Vou te seguir ele Vou colocar aqui, ó Queria te dar sub Você é perfeito Muito obrigado, espero que gostes Das minhas chupadelas de cus Chupa um pokémon Vou mandar aqui Vou mandar, vou mandar Obrigado, Rodzica Tem piques Aceita as piques Pokémons não tenho Só tenho figuras do Dragon Ball Chupa o Trunks Chupa o cu do Trunks Por acaso tenho um Trunks Por acaso tenho um Trunks Vou buscar um Trunks, espera aí Cara, esse cara é perfeito Olha lá, ele vai chupar o cu do Trunks É bom, é bom, é bom É ótimo É ótimo É mesmo isto Vamos lá, vamos lambuzar-nos todos Vamos lambuzar Vamos lambuzar Um, dois, três Vai Esta espada é pra ti, Rodzica Uhul, que delícia Porra Esse cara é perfeito Esse cara é totalmente tantando a cabeça Até vou comentar aqui A melhor coisa que eu vi esse ano Obrigado Porra, descobrimos talentos incríveis, né Poucos talentos no mundo como esse Mas o mundo precisava é isso, né E chegamos ao fim aqui do Especial de Natal Espero que vocês tenham gostado Se você não assistiu os três vídeos do Especial Assiste que eles estão muito bons Tá ligado? Se você quer ver esse canal aqui do Nat Se inscreve aí Deixa um like Ajuda com nós aí, pô O que que custa? O que que custa? Mais na trajetória, na coletividade Firmou o seu que bom? É isso Deixe seus likes Deixe seus comentários E segue nós em todas as redes sociais Primeiro comentário fixado Tá bom? Beijo, moço Beijo Deus abençoe, viu? Beijo no canto esquerdo do Corinha Diagonal e tchau Natal já até passou Feliz ano novo aí Clique no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clicar no Vodestório E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco Braco Beber de irmão Sei que eu pareço bom Mas sou legal Vem que vai ser mais mágico Te ter aqui No Nexol No Nexol